Como fazer um depósito imediato na conta Nexer sem o número da conta Nesse caso você não precisa do número da conta, só apenas do cartão Vou mostrar um passo a passo, mas antes pessoal, se inscreve no canal Deixe um like no vídeo lembrando que o depósito imediato cai na mesma hora Já na agência do Bradesco, com seu cartão Nexer em mãos Coloque o cartão Nexer no lugar indicado para cartões Coloque o seu cartão Nexer, o chip é o primeiro a entrar Pronto, colocou o cartão? Aguarde um pouco Vai aparecer essa tela com algumas opções Aqui você vai clicar na opção depósito Vai abrir outras opções, clique na opção própria conta corrente Clique na opção depósito imediato em dinheiro Aguarde um pouco Clique na opção entrar Próximo passo, nesse campo digite o valor do depósito Valor mínimo de depósito 1 real e máximo 6 mil reais Digite o valor do depósito no teclado Digite o valor, vou depositar 90 reais Pronto, digitou o valor do depósito, clique em entrar Aguarde um pouco Aqui estão os dados da conta que vai receber esse depósito O número da conta, o valor e o nome do titular O nome do dono da conta Está tudo certo, clique em entrar Aguarde mais um pouco Agora coloque o dinheiro nesse local Onde tem uma luz verde piscando Você vai colocar o valor Não coloque nota rasgada ou molhada, suada Certo, pronto, colocou Aguarde mais um pouco Pronto, o depósito realizado com sucesso O dinheiro já está na sua conta Aguarde o comprovante Retire desse local Pronto pessoal, está aqui o comprovante do depósito Clique em anular Para finalizar, retire o seu cartão Nesse local Dúvidas? Deixe nos comentários Pronto pessoal, já pode sair do caixa eletrônica Se eu lhe ajudei com esse vídeo Se inscreve no canal Deixe um like no vídeo Vou ficando por aqui Até mais, tchau tchau